Mas não é do que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que eu sei que você tava agora em que eu ainda me falo Mas não é do que eu estou E ele me fez amor Sempre me falo e quando quer contar Eu sei sempre saudade, eu sei sempre carente Não é nada cheio de mim só que eu vou Não sou fracaçada, na rede armada É medo do banheiro, pra chover chover Vou na sua casa, a gente faz amor A gente faz amor Eu sei que você tava agora em que eu ainda me falo Mas não é do que eu estou te olhando e quando quer contar Se sempre saudade, se sempre carente Não é nada cheio de mim só que eu vou Não sou fracaçada, na rede armada É medo do banheiro, pra chover chover Vou na sua casa, a gente faz amor A gente faz amor Que eu илиça meu amigo Não sou fracaçada, com que eu vou Estrela? Al sabe